Vamos para o norte do país conversar com o Maurício Max a respeito da Cúpula da Amazônia, porque desde ontem há encontros de autoridades brasileiras e também de outros países que têm a floresta amazônica em seus territórios, discussões importantes a respeito do futuro da humanidade e também acordos sendo desenhados e fechados nessa cúpula. Maurício, boa tarde para você. Boa tarde, Renan. Isso mesmo. A gente esteve acompanhando esses dois dias de evento da Cúpula da Amazônia, que reúne chefes de estados do mundo e também de países que compõem a Amazônia. Esse segundo dia foi marcado por um diálogo entre os países em desenvolvimento com essas florestas tropicais que estabeleceram duas frentes de ação importantes para criar alternativas econômicas para a população e, ao mesmo tempo, para preservar a biodiversidade local. Uma das frentes é definir um conceito internacional de sociobioeconomia que, segundo o presidente Lula, os países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, vão trabalhar em conjunto por um mecanismo internacional para remunerar os serviços ambientais que a região presta ao mundo. A gente vai ouvir agora. Medidas protecionistas, mal disfarçadas de preocupação ambiental por parte dos países ricos, não são o caminho a trilhar. A declaração de Belém e o comunicado conjunto que adotamos nesses dois dias de Cúpula são um passo na construção de uma agenda comum com os países em desenvolvimento com florestas tropicais. Bom, outro ponto a ser destacado foi o questionamento de 100 bilhões de reais anuais, aliás, 100 bilhões de dólares anuais prometidos desde 2009 pelos países ricos para o financiamento climático de países em desenvolvimento, que, segundo o presidente, já não são suficientes. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse durante a abertura da Cúpula da Amazônia que a OTCA vai considerar dados da ciência e saberes ancestrais nas ações de proteção da região. Mauro Vieira também reconheceu que as nações têm um consenso de urgência sobre a necessidade de soluções para a Amazônia no sentido de conservação, inclusão social e estímulo à bioeconomia. O atual contexto de agravamento das múltiplas crises planetárias, ambientais, mas também relacionadas à desigualdade, à fome e à pobreza, exige resposta que não pode tardar. Bom, ontem, no primeiro dia da Cúpula, os oito países da Amazônia, da OTCA, assinaram a declaração de Belém que aponta metas de cooperação para a proteção da floresta. Entre eles está o desmatamento zero até 2030. A Cúpula da Amazônia é finalizada hoje após uma declaração dos representantes à imprensa.